Vai começar a batalha! Agora eu te pergunto, qual vai ser a proposta? Você pode mudar aqui nessa batida Você pode mudar uma mente, mudar uma vida E você faz a mudança, isso já acompanha A gente vai fazendo aqui cada semana Cada semana tem uma batalha do vila E você vê que a gente aqui chega e nunca vacila Porque nessa filha, eu sou um trem descarrilhado Que nunca perde a linha, sempre chega no seu legado O seu destino, aqui eu ensino Como se fosse um professor na aula ensinando um menino Então vai fazendo a rima com informação Se é uma escola, então mande informação Educação, eduque, fazendo agora E você tem que fazer também a sua história Ser inteligente e nunca negligente Batalha não tá doce, mas o ensino é docente Esse foi o Tchalange, amigo Agora é 45 segundos pra passar O que eu faria em 40 segundos sem estresse Nada que você prezes Mas tá firmão, agora eu tô atacando Esse cara aqui, que pelo amor não tá rimando Você fez 45 segundos, não fez nada Na moral, vou ter que tachar que seja piada Porque não atacou, eu não vi nada Com nada, tu não veio o amor, mano Sua rima não foi improvisada Foi aquele vitimismo clássico O que que eu devo fazer? O que que eu devo fazer? O que que você deve fazer? Subir a escada, sair andando E vai tomar no cu e se foder Firmeza, quando a gente ataca Daquele jeito, tá ligado Que nós tá no estilo de uma morca Atacando, falando, bolão Pesilope Que na moral, cê não representa o hip hop 45 segundos perdido da minha vida Tem que abrir esse cara com essas rimas repetidas Faluco, pelo amor de Deus, mano Esse freestyle que você fez Todo mundo já ouviu Vai estar firmão, eu vou atacando E tá ligado, já que é pra atacar Eu digo na sua mente, tumultuando Tumultuando e falando, bolão Coisa que cê não fez Cê desperdiçou o segundo vacilão Mas tá ligado que nós te mata Com a rima boa, nós te ataca e te derruba Porque você é aquele cara que fica pensando E no final cê só vai na cabeça dos outros Tipo um apuga Firmeza, da hora, eu tô tranquilo Agora atacando esse cara que é um girinho Girinho não, porque cê se tensou Não é um saco, um saco de rima véia E no final um fraco Mas tá firmão Cê viu como que ataca Daquele jeito que entra na sua mente Embaraça Cê não sabe nem o que que cê vai falar Não sabe o que que vai aglumentar Vai perder todo o seu minuto Vai estar firmão, eu tô tranquilo Porque te agredir aqui na batalha É o meu intuito Um gol lá, hein E vai chegando agora A semelho O grandinho chegou no clão de bolinho de queijo Então aqui eu vejo Você é feio Não precisa falar isso Continua todo dia no espelho Então eu chego na questão Vou chegando tal fortão Esse mano aqui levando até um pabinhão Com a barriga, não é com o braço não Então eu vou fazendo aqui uma canção Esse cara aqui chegando já tá retonto Não tamo no capão, mas ele voltou redondo Vai chegando agora Chegando comemora Esse gordinho aqui de barriga tem já muita história Vai chegando agora, essa é a verdade Essa agora aqui já no ataque Filosofia aqui já nesse round Barriga de chope, minha ideia é chope em hall Aê família, terceiro rode na casa Os mano, as mires, quentista, ladrão Geral levanta a mão Os mano, as mires, quentista, ladrão Mano, olha aqui, é o seguinte Você parece um hipopótamo, misturado com uma anta Barriga de sete almoço e também quarenta janta Fazer o que? Aqui não é gourmet Esse gordinho, sai da vata, já fez cinco meses É quatro versos, então aqui eu falo sério Esse mano aqui tá ligado à semelha Até pequeno e já fica até com Karate besta No tempo de Jesus Cristo você comeu, foi toda a ceia Nossa, sua rima decorada Mas tá, irmão, deixa eu agredir essa piada Porque você é um ramelão e tá fanguando Você quer falar da minha barriga e do seu pote de tijolo baiano Filmeza, deixa que nós ataca Agora esse cara aqui na rima não se ditaca Todo de preto no meu calor Imagina debaixo do seu sovaco fedor É quatro, já que você não sabe cortar Você é um retardado Mas tá firmão, é mó prazer Mandar você se fuder com essas rimas clichê Me fala de fedor, mas eu chego, você é fraco Olha quem fala, o gato tem 40 pisos embaixo do braço Então, eu chego agora na questão Você que é fedoreto, sai fora Aqui, ô Jão Mano, que fedor as véi desse cara Mas tá firmão que eu vou bater na sua lata Tá ligado um dia sem suporte Você usa essa roupa toda semana Isso é um pedãozinho da sorte Mas tá sorte chegando aqui, eu digo Esse cara aqui não manda de improviso Até porque agora eu faço um negócio Essa camisa do achados e perdidos de propósito Não, porque eu tô trampando Mas tá firmão e você tá buscando Você é um estranho e horroroso Eu trabalhando de bike, tô muito mais estiloso Eu trabalhando, chegando é improviso Quem falou no primeiro round que mandava vitimismo Não era eu, o que prometeu Agora o hipota pessoalmente se fudeu Não vai tomar no seu Cor, nem que se perder o tempo pra você Porque sozinha foi todas clichê Aquela de gordura, eu tô tranquilo Não, eu nunca vou ter que agradar o seu padrão globo da malhação Aê, só pra quem sabe essa aí, hein Aê, caralho Vamos fazer a votação, família Dois MCs rimaram aí, vocês vão escolher um Lembrando que hoje é um dia muito importante Onde pode sair o representante do Duel Nacional de São Paulo Por ordem de quem começou Barulho, quem gostou mais das rimas do MC Exhalon O putado, não gostou, a palminha Diferentemente, barulho, quem gostou mais das rimas do Rafael Aê, vamos fazer um rápido rasteiro aqui, família Barulho e mão pra cima, pras rimas do Exhalon Barulho e mão pra cima, Rafael Aê, mantém a mão pro Rafael, só pra fazer uma confirmação Mantenha a mão levantada, quem gostou mais das rimas do MC Rafael Pode abaixar, família, pode abaixar Rafael pode abaixar a mão Levanta a mão pro Exhalon Aê, bate a mão pro Exhalon aí, família Aê, os dois me maram muito, mano Aê, os dois me maram muito, mano Aê, a mão pro Exhalon